Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A oitava semana científica e cultural da Escola Marta Pereira Barbosa está repleta de atividades. O evento já contou com diversas apresentações artísticas, teatros, contação de histórias e até mesmo cinema solidário para a população tapense. Para esta quinta-feira, de 9 de outubro, o Teatro Lançador de Foguetes, que estava programado para ser realizado na Praça Rui Barbosa, foi transferido para a Escola Marta Pereira Barbosa devido ao tempo chuvoso que atingiu o município. O evento continuará com o mesmo horário, a partir das 19h30. Participe deste projeto que vem alegrando e movimentando os alunos do município. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.